Oi, pessoal! Tudo bom com vocês? Gente do céu, eu tô louco de feliz! Eu espero que vocês estejam também, porque hoje é o dia de abrir as coisas da caixa postal, Fubá do Céu! O vídeo de hoje é patrocinado pela Wish! Isso quer dizer que cada vez que vocês comprar alguma coisa lá na Wish com o meu código, vocês podem ganhar até 80% de desconto, Fubá! Ai, me senti aquelas... aquelas muñecas que vêm vendendo Faustão agora! Praticamente era assim da Top Term! Intestino passa a funcionar perfeitamente! Era só que fartava, né? Depois do YouTube virar mascate! Tô eu aqui vendendo as coisas pra vocês! Mas tudo é válido nessa vida, né, Fubá? Tudo vale a pena quando a alma não é pequena! Não sei o que eu vi isso! E daí cada coisa que vocês comprar na Wish, vem um pouquinho de dinheiro pra mim! Vocês acabam ajudando eu, né, Fubá? Vocês recebem o produto na sua casa, vocês ajudam a Wish e vem um pouquinho de dinheiro pra mim! Fica todo mundo feliz! E aproveita que a Wish tá mandando as coisas mais rápido! Por exemplo, os produtos que veio hoje aqui, chegou em um mês! E calma que tem mais uma carreira de coisa pra chegar ainda, Fubá! O que veio hoje é só o começo! Gente, antes de começar o vídeo, antes de começar a abrir os pacotes, se inscreva nesse canal! Olha, a Wish não gosta de clandestino aqui no meio desses vídeos zanzando, que nem mosquito varejeira! Se inscreva, Fubá do céu! Não faça feiura! Quem já tá inscrito, aperte o joinha pro YouTube mandar esse vídeo pra mais gente e mostrar pro Brasil afora! Aperte o sininho também, porque ele tá avisando vocês que tem vídeo novo, Fubá! E daí vocês veem a que hora que ele avisar! Se não avisar, vocês veem também, que não custa dar uma olhadinha, não é verdade? E vamos abrir esses pacotes agora, Fubá do céu! Bom, antes de nós começar a mascatear aqui, vê esse daqui, Fubá, que é um dos seis que mandou! Quer ver o que tá, onde que é? Meu Deus, uma pessoa sem endereço, cadê? Uma pessoa sem destino, sem paradeiro! Eu não acho! Bom, eu não achei, mas talvez, eu não tenho certeza, eu recebi uma mensaginha dos seis, pra vocês falar que eu não leio mensagem! Eu leio de todo mundo, Fubá! Eu só não dou conta de responder! Na mensaginha tava assim, ó... Fubá, meu lindo, mandei um presente pra ti, que não terá meu nome, porque comprei pela internet! E mandei pra tua caixa postal, espero que eu goste, beijão, Fernanda! Então, se for da Fernanda, muito obrigado! Se for de outra pessoa, obrigado também, gente! Não há de ser nada, mas vamos abrir, que eu sei que vocês estão curiosos! Peguei a tesourinha, né, porque... Não tá podendo tá metendo os dentes nas coisas! Mas a vontade é grande! Peraí! Ai, abriu, Fubá do céu, abriu! Vamos ver o que que é aqui! Ai, 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 meu Deus do céu, espero que eu já mostre vocês! Calma, aguenta curiosidade! Vamos ver, Fubá, olha só! Um cobertosão, Fubá do céu, olha isso! Um pelo de carneiro deve ser aqui, ó, carneiro puríssimo! Daqueles que berra em francês! Ai, que gostoso! Agora eu não sei se o branco vai pra baixo ou o branco vai pra cima na hora de dormir... Ai, parece uma bolachinha recheada, Fubá, o recheio é aqui e a bolacha é aqui! Nossa, que cobertosão, Fubá do céu! Porque tá um frio aqui, mas tá um frio, mas tá um frio de chegar a entortar os cachorros na rua, assim, ó! Ai, que delícia! Gente, é louco de fofinho! Ai, que cheiro gostoso! Cheiro pra vocês verem! Cheiro das coisas novas! Fernanda, se for você que me mandou, eu adorei! Muito obrigado! Se for outra pessoa, gente, eu adorei do mesmo jeito! Vocês são um amor na minha vida! Muito, muito obrigado! Ai, aqui eu acertei! Quer ver, ó? Não falei pra vocês, Fubá? Olha o que tá escrito aqui, ó! Feito de pele de carneiro! Nossa, a bicicleta adora a Regina agora! Imagina, eu tô de noite dormindo, de repente, a hora que eu viro, assim... Ai, eu levo um espanto! Ai, imagina, queridos pai! Eu já penso que é o bode preto que vem visitar o de noite! Ai, credo! Vamos parar de falar essas coisas! Bom, vamos começar a abrir a doish aqui, Fubá! Vamos começar por esse daqui, ó! O que vocês acham que é? Que a Dona Wish mandou aqui pra mim! Ai, esse negócio é super legal! Não sei se vai dar certo pra mostrar certinho pra vocês! Eu vou mostrar conforme der! Calma lá! Tá abrindo! Tem que abrir com cuidado isso aqui! Olha só, Fubá! Isso aqui é uma tecnologia de última geração! Tá abrindo, ó! Olha isso daqui! Não é papel de fazer trabalho, não! Esse, Fubá, é aqueles espelhos que a gente vê na internet, que grudam na parede! Enorme de grandão espelho, ó! Não vai dar pra mostrar pra vocês exatamente agora, porque quando eu for mudar pra casa nova, eu vou grudar ele na parede! Primeiro a gente gruda essa parte branca na parede, que a gente quer! Quando tiver bem grudado certinho, a gente tira a parte azul e... Tá feito um espelho na casa, Fubá! Um espelho que não quebra, um espelho que é leve, um espelho que vai em qualquer lugar! Ai, Fubá do céu! Esse daqui é o espelho do ano 2000! Você grudou na parede e a feiura sumiu! Você pode se olhar à vontade lá, Fubá! Você vai ficar igualzinho a essas blogueiras chicas! Tomara, né? Esse aqui é aquele que eu não podia mostrar pra vocês no vídeo! Lembra? Que eu parei no seco! É porque esse, Fubá, era da Wish! Eu não podia estar misturando com a outra empresa, né? As coisas da Wish tem que abrir com a Wish! Mas deixa eu mostrar pra vocês o que que é! Que é super legal, louco do legal! E lembre que as coisas que vocês querem que eu teste! Vocês já escreveram aqui embaixo que eu vou fazer vídeo testando depois! Eu achei que era maior, Fubá! Mas é, ó, esse daqui! É um pentinho azul que diz que a gente passa no cabelo, o cabelo fica tudo azul, Fubá do céu! Diz que colore cabelo preto, vermelho, amarelo, cabelo branco, cabelo ressecado, cabelo estourado, cabelo enrolado, liso e esticado! Pode ser o cabelo que for! Passou na mecha, vai ficar azul! Quer dizer, a gente já pode ter um aspecto melhor, né? Ele vem com um pentinho e lá na Wish você pode comprar as barrinhas de outras cores, Fubá! Você só encaixa aqui, passa no cabelo e tá colorido! Tem um monte de cor lá! Acho que serve até pra pintar cachorro, será? Ai, credo, já são! Às vezes não gostam, né? Eu tenho um dó de cachorro que a turma pinta! Mas se eu tivesse um, eu ia passar bem no meio, assim, ó! Que nem um gambá! Só que azul! Que fedido meu cachorro já ia estar, né? Com um frio desse, coitado, eu não ia dar banho nele! Ia estar dono e cachorro tudo fedido por mim na casa! Ai, credo, eu tô cheiroso! Então, olha que bonitinho, Fubá! Vamos abrir mais cores aqui! Vamos ver o que que é esse... Ai, eu tô curioso! Embora fui eu que pedi as coisas, Fubá! Eu não lembro tudo que eu pedi, daí eu acabo esquecendo, eu não sei o que que é o que! Mas vamos ver o que que é esse daqui que eu... Ai, Fubá! Vocês não vão acreditar! Eu vou até abrir pra vocês verem! Ai, meu Deus! Por que que essas coisas acontecem comigo? Vocês sabem o que que é esse daqui? Isso aqui é uma borracha de panela de pressão! Eu achei que eu tava comprando uma panela de pressão! Eu ia dar de presente pra mãe! Mas eu comprei a borracha, enganado! Ai, eu tava me sentindo louco de chique! Eu falei, comprei uma panela de pressão por 10 reais só, né? Era a borracha que eu tava comprando! Ai, que desgosto! Era a panela de pressão elétrica! Ai, meu Deus! O que que eu faço agora? Ai, que desgosto! O pior é que a mãe nem tem panela de pressão elétrica pra poder dar a borracha de presente pra ela! O que que eu vou fazer com isso? Por na cintura? Nem na minha cintura cabe! Era o tempo que eu tinha a cintura dessa grossura! Não tem o que fazer isso aqui! Se eu fosse rico, dava pra usar como elástico de marrar dinheiro, né? Mas onde que eu vou arrumar tanto dinheiro assim? Gente! E agora? Eu falo, eu só passo vergonha, só passo carão nessa vida! O que que eu vou fazer com essa borracha estilingue? Ai, mas vamos pular pro próximo, fubá! Cansei de passar vergonha! Vamos pegar essa aqui, pititico, ver o que que é! Vamos abrir! Ai, que desgosto! Ai, tem hora que eu vou contar a verdade pra vocês! Deixa eu ver o que que é isso daqui! Ai, fubá do céu! Esse eu tava louco de curioso pra ver se funciona, ver se chegava! É um produto de crescer cabelo aqui na minha entrada! Aqui tá falando que em sete dias... Tá falando? Não! Tá sete dias escrito! Eu espero que seja sete dias dizendo que vai nascer cabelo! Pra colocar aqui, ó! Pra pingar aqui, pra ver se nasce cabelinho aqui, aqui... Diz que é só um pinguinho aqui, ó! Porque, ó! Se eu puxar tudo pra trás, eu tô praticamente o mestre dos magos! Meu cabelo é daqui pra trás, só! Então esse coisinho promete fazer nascer cabelo começar já em sete dias, fubá! Eu vou começar a pingar! Daqui uma semana eu quero ver as pontinhas pra cima, assim, ó! Tomara que funcione! Daqui três meses eu quero tá fazendo um vídeo bem cabeluda! Praticamente uma criança cabeluda de Sorocaba! Lembra dela? Vou pegar esse outro aqui, ou esse? Ai, eu peguei... É esse aqui... Não, esse aqui já tá vazio! Pegar esse daqui, fubá! Ainda não tô conformado com a borracha de panela depressão, não! Ai, que desaforo! Vamos abrir esse! Quem sabe esse negócio aqui não anime nós! Ai, fubá! Animou, não sei se animou! É um negócio que diz que a hora que cê passa no zóio, cê só dá uma banada, assim, ó! Dez segundos, se tiver olheira, se tiver bolsinha, se tiver pé de galinha! Qualquer coisa que cê não gosta, diz que o zóio faz assim, ó! Vira uma japonesa na hora! Diz que é instantâneo, fubá! Sabe aquele dia que cê vai sair às pressas e as pessoas não podem saber a sua idade? É uma festa de família que faz tempo que a turma não te vê? Cê sabe que cê vai ser tombada! Daí cê passa, abana, espera dez segundos, a hora que cê vai ver... Desse jeito! Por que que eu falei pra cê que eu não fiquei tão feliz? Porque lá na Wish, parecia que era maior o negócio! Tá certo que ele passar no zóio, mas cê aqui é pititigo, fubá! É praticamente só pra zóio de japonesa! Apesar que se funcionar, vale a pena, né? Agora, vamos ver esse que que é! Vamos abrir! Ah, e esse daqui eu tava precisando! É uma joaninha! Pra cê colocar na parede do banheiro, pra guardar a pasta de dente, guardar a escova de dente, guardar as coisas de banheiro, sabe? Daí fica lá assim, fica bonitinho seu banheiro! Olha que belecinha, fubá do céu! E tem um buraquinho aqui na bunda da joaninha porque é pra pingar água! Eu já tô louco pra colocar a minha joaninha lá, mas vai ser na casa nova! Se alguma visita entrar dentro do banheiro e falar assim, nossa, fubá, tem um bizorro aqui! Eu falei, não é bizorro, querida! É joaninha! Bom, é essas coisas que vieram dessa vez, fubá! Tá vindo mais uma caieira das coisas da Wish! Mas pra gente continuar a parceria na Wish, cê já sabe, né? Cês tem que dar uma voltinha lá no site, dar uma olhada, de repente dar uma comprada, né? Que agora eu virei mascate! Ai meu Deus, é brincadeira, fubá! O importante é que cês tão aqui comigo, se vê a empresa fazer parceria, graças a vocês que tão assistindo eu todo dia aqui e o carinho que cês têm por mim! Muito, muito, muito obrigado mesmo, fubá do céu! Cês são um amor de pessoa comigo! E o meu maior presente é ter cês aqui comigo todos os dias! E cês se inscrever e trazer gente pro canal também, que não custa, né? Nós temos uma milícia e agora cês tem que ajudar esse canal a crescer! Não veja a ordem de nós ser um canal de um milhão, fubá! Aqui embaixo tem playlist e tá lotado de vídeos por cês! Dê uma olhada, fubá do céu, que cê há de gostar! Tem playlist só de abrir nas coisas, se cê gostar também! Aqui do lado tem dois vídeos pra cês verem! Escolha um dos dois e veja! Muito obrigado por me assistir até aqui! E sorria, sorria sempre, fubá do céu! Que eu adoro saber que cês tão sorrindo! Se não tiver dentro, sorria do mesmo jeito! Me mostra a gengiva! Tchau! Até o próximo vídeo! Tchau!